Eu quero dizer que estou surpreendido de ter sido convidado para vir aqui e falar, porque entendo que sou uma pessoa pouco interessante para a vossa informação. Sempre vivi à parte... Foi presidente desta casa. Mas ser presidente nesta casa, na altura em que fui, era uma coisa fácil, fácil por um lado, no que diz respeito a desenvolvimentos ou programas especiais a fazer através desta casa, e só difícil no aspecto político. Isso eu penso que também dei um jeito, porque consegui conciliar as diversas opiniões das pessoas muito à esquerda e das pessoas muito à direita, que se encontravam em evolução, sempre em discussão, de tal modo que realmente as assembleias a que eu assisti, que eram verdadeiros pandemónios. As pessoas de pé, em cima das cadeiras, a esticularem e a fazerem uma confusão enorme na assembleia. Nessa altura, assisti até a uma assembleia muito importante, que era presidida pelo órgano, pelo moço que era o... Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Amor, Rodrigo Jorge? Não, um outro de nome estrangeiro também. Rodrigo Jorge? Bebe. Bare? De homem... Não, não. Enfim, éramos eu com origem alemã, o Hogan com origem inglesa e o outro com origem alemã também. E então, no jornal dizia-se que tinha havido aqui uma Assembleia Geral muito difícil de entender, mas que a Assembleia Geral derrotou a mesa alemã, que era uma das sociedades alemães. Não foi uma coisa do anúncio no jornal, por causa do quadro que… Isso não foi noutra ocasião. Então, essa é interessante para contar. Nessa altura eu não era a Assembleia, não tinha ligações com a Assembleia, era um símbolo sócio que seria… Só para ir em 1953 ou coisa assim, não é? Por aí, por aí assim, em que a PIDE entrou aqui na casa e viu que havia quadros que não estariam bem de acordo com a filosofia do Estado do Marufo. E roubaram uma série de quadros e tiraram-nos, não se foi, não foram mistos depois. Mas, entretanto, eu enviei para o jornal uma notícia que dizia ao ladrão que roubou quadros de uma casa na Avenida… Na preparada do Salveiro, peço o favor de enviar os recibos das… Das cautelas de Pinheiro. Das cautelas de Pinheiro. Fui ao Diário de Notícias e não me recebeu aqui. Não pode ser assim. E eu fiquei lá, aterrado, a olhar quem estará atrás de mim a ouvir isto e já vou ser preso. E ele disse, não pode ser assim porque vocês podem enviar um favor. Mas pode por um favor. Está bem, tira lá o favor de nos fizessem. Então, isso que foi publicado deu para aí um burrinho muito grande. As pessoas viram que aquilo era uma coisa com sentido muito político e andou-se à procura de um autor. Foram consultados vários artistas que seriam capazes de fazer aquilo e não deram como ninguém fazer. Ou seja, pediam que escrevesse a notícia e introduziam na notícia um pequeno erro que o autor, sem querer, poderia pôr como devia ser. E então, acabaria no círculo dos suspeitos. Eu também fui e adravei um pouco aquilo porque fiz uma letra esquisita. Começou ambidestro, as letras também saem um bocado diferentes, mas inclinados para a direita e direitos para a direita e direitos para a direita. E passei-me assim. E passaram anos, chegou sempre. Porque podia ser logo apanhado na primeira esquina. E se ficou assim até vir o dia da liberdade. Claro, claro. E passaram-nos um pouco de bocado e ainda falei nisso e as pessoas ficaram determinadas. Como é que da minha parte tão sossegado que saiu uma notícia tão revolucionária. Enfim, são coisas que nos lembramos dos maus tempos que nós passámos por hoje. E a gente precisa de muita imaginação para o que está. O Romário Gonçalves... Muita coisa, não é? Muita coisa onde a gente tem. O Romário Gonçalves... Tinha de ser metafórico, a pintura tinha de ser um bocado metafórica se queríamos ter alguma intervenção. Porque aqueles que tinham verdadeira intervenção eram logo caçados para a prisão. Era algo assim. Então era uma coisa... O Romário Gonçalves disse muito bem que a nossa geração foi uma geração perdida. Uma geração perdida. Nós não tínhamos acesso a coisa nenhuma. Eu lembro-me de ficar muito contente quando o Sena da Silva, que vinha de uma família com certa posição e sem dificuldades financeiras, de vez em quando aparecia na escola um livro trazido de Paris, que nós abriríamos, obviamente, para ver o que é que se faça nas notícias. Porque o que se publicava cá eram fracas cópias de quadros a preto e branco. Para o artista observar aquilo e imaginar as cores seria impossível, não é? Enfim, era um... E os primeiros livros que apareceram, que é o Deus Ángeles... É, tu também passaste por isso tudo. Eu passei também, não é? E o primeiro livro que eu adquiri de arte foi... A Sequira. A Sequira. A Sequira. Esquei nossos Lynas... Gostava muito do livro, por exemplo... A Caçam na Emporce, na Paradise comprendre, eu gostava muito de aquele livro e pensei que era a minha irmã do Brasil no Canadá, e eu pensei, vou enviar-lhes tudo a mim lá. E desci e fui passada à costa e perguntar para o que ele fez de repente. O homem diz-me assim, a menina não sabe que a senhora está proibida, não sei o que. Mas eu vim de saída e disse assim, mas proibido porquê? Quer dizer… Eram os livros mais propogados. Mas proibido porquê? Mas que coisas que saíram… Então lá está, mas foi assim, aqui há uns anos, disseram que recrutavam os jovens, como eu de 17 anos, para ir à ajuda a vias, perguntar por determinados livros, para ver qual era a ação e as coisas que ele fez. Não parece. Não parece. Não parece. O que é isso esteve? Os jovens dois não passam porque nada disso não devem bloquear. Não, é claro que é. Não, mas o que é interessante é que precisamente o que é que o São Paulo esteve à frente da na transição, no período mais quente em todos os livros o período mais quente é que se faziam reuniões clandestinas aqui e um dia pediram que cedesse os salões para uma reunião magna de propaganda política e eu autorizei que se reunissem aqui na sala grande cerca de duas mil pessoas e entretanto o chão tinha sido renovado tinha sido melhorado fizeram-se tacos novos aquilo ainda não estava bem seco e eu tive muito medo que entrassem para ali duas mil pessoas a pisar aquele chão que destruía tudo aquilo nós tínhamos pescado o dinheiro no Ministério das Obras Públicas que nos deram o dinheiro para fazer aquela obra e então fui recebendo telefonei mas anónimos a chamar a atenção do perigo que estavam a fazer que eu seria responsável pelos estragos eu nunca soube quem é que telefonava e quem dizia mas eram vários que eu telefonei mas me fazia tentar-me desistir dessa dessa ideia de fazer uma reunião política mas ela fez-se correu muito bem saíram todos claro estava aí um cordão de polícia com os capacetes e os estudos armados e lança por aí fora aguardando que as pessoas saíssem e atacaram as pessoas no dia em que saíam da escola eu estava cá em cima a olhar para aquilo tudo e dizer estou impossível fazer qualquer coisa mas assistia àquela brincadeira com quem não sei lá o senhor tem ideia do o senhor 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 foi na campanha do senhor o senhor foi em outubro de 1933 muito bem se você não fosse o senhor o senhor o senhor o senhor essas dessas estão em todo o bem da minha porta são histórias que já passaram à história infelizmente hoje em dia há outros problemas também muito graves e que nós não temos capacidade de resolver tem que se esperar que as coisas vão resolver mas por exemplo a senhora o senhor o senhor é questionado qual era o papel da sociedade nesta nova sociedade com esse pequeno este novo país começava a acordar como é que foi discutido e é uma coisa que estamos aqui também a conversar hoje qual é a função da sociedade inicial do bazar que pôs e como é que se discutiu isso em 74, 75 e 76 as coisas foram evoluindo quase naturalmente como se faz as coisas aqui em pleno sociedade aqui a nossa casa também foi adaptando-se ao sistema novo sempre com uma série de artistas com situação muito delicada dado as suas posições de artistas frente ao ministérios e ao clima geral que se vivia na altura e fez-se isso muito lentamente eu sei que tive um grande esforço de conciliar as várias partes que se sentiam aqui que derreavam as suas ideias políticas embora eu fizesse os possíveis que não tratassem desses assuntos dentro da nossa casa mas fora da casa para manter a sociedade independente de qualquer fação política isso aconteceu de um modo geral que realmente viveu-se em tranquilidade e as questões estéticas para além das questões políticas porque também era motivo de controvação quer dizer de embate lembra-se desses anos foram anos de grande transformação anos em que houve posições muito importantes aqui na sociedade os salões de AICA a AICCMBA sim e não se fizeram mais porque as condições físicas da nossa sede não tinham hipóteses de se fazer por exemplo convites de artistas estrangeiros ou não porque se envolvia responsabilidades civis e seguros extremamente altos que nós não tínhamos capacidade de pagar perderam-se muitas coisas desse tipo porque limitavam-nos realmente à prata da casa que era já uma prata muito fraca já não era prata sim nessa altura já estávamos a pensar que tinha que levar uma volta um edifício porque estava muito envelhecido não é? e isso também havia nessa altura quando eu entrei eram os cursos da sociedade que estavam em auto-gestão e depois houve realmente José Augusto tinha três pessoas José Manuel Marcos que conseguiram dar a volta porque a sociedade acaba de não ter fundos e nós não podemos fazer nós podemos ter muita indigenção mas também há coisas que temos de ter dinheiro não é? pois pagar contas não é? as eletricidades o pessoal e tudo e houve realmente na altura uma coisa muito a criação dos cursos sim também foram os arquitetos que estavam nos conceitos técnicos que faziam os projetos para remodelação a primeira coisa para remodelar foi em cima que era a secretaria e ela passou aqui para baixo as instalações conseguindo remodelar por partes lembra-se se havia uma sã convivência entre artistas arquitetos designers todas essas disciplinas conviviam todos esses no fundo interesses falou-se muito o interesse de determinada classe isso em teoria seria um assunto que se podia ter explorado durante o meu tempo sentíamos perfeitamente que os arquitetos estavam de um lado e não tinham ligação nenhuma com os arquitetos plásticos fizeram-se várias tentativas até para puxar os associados da arquitetura mais para exposições não tem algumas coisas mas eles tinham que procurar realmente o sítio onde está que é para nós também nos podermos estender e amargar nos sentiam para ser colocados aqui por favor mas isso fez uma das forças desta casa a diversidade de propostas de disciplinas eu não tenho essa ideia tão brincada a realidade de os grupos que se formavam aqui eram os pequenos esta gente que está aqui nós conhecemos quase todos os dias mas a sociedade era muito mais vasta e nós não tínhamos portados e viríamos todas as semanas e era motivo às vezes para irmos jantar todos que eram um convívio muito santo interessante também os não aprendiam com os mais velhos também de uma maneira de estar de uma maneira de proceder as ideias fluiam e era bom agora há uma grande decisão entre os jovens que não querem nada com as pessoas não há não há foi sempre assim foi sempre assim no tempo mais antigo os salões de inverno e de verão os salões mas tivemos que nos atualizar como é não é a partir da expressão daquilo bem que era aqui não é nós sim houve uma grande mudança uma grande cultura mas a introdução dos jovens e também quando não tinha a sede que foi para aqui a arte inglesa nós vimos aqui coisas maravilhosas não é e portanto isso também abriu os percos inicialmente a intervenção de artistas novos e com novas ideias nos salões anuais era uma coisa muito difícil era não mas os artistas separavam da sociedade às vezes a pensar que nós tínhamos muito dinheiro para os subsidiar e não era isso com o aparecimento da grudênica que favoreceu enorme as pessoas mais novas esse desenvolvimento deu-se com a grudênica eu acho que sem a grudênica não tinha havido desenvolvimento capaz aqui em Portugal não havia porque depois foram as bolsas foi a possibilidade das pessoas irem para o estrangeiro e confrontarem outras ideias outras coisas eu acho que houve uma abertura e foi muito importante mas isso bem recentemente bem recentemente bem recentemente quer dizer 20 anos 20 anos sim estamos aos 70 não é 56 a Rubenca já começou 56 e não a Rubenca não é 57 a cooperativa de derivadores também beneficiu muito os primeiros artistas a beneficiar ainda as bolsas da Rubenca estavam nesta nesta foto que nos mostrou o René Berto o Gutsch Castro essa foi a primeira geração a sair bom nós chegamos ao termo da nossa entrevista estamos sempre nesta ao contrário do que disse ouvimos coisas interessantíssimas e e se tiver ainda se tiver ainda paciência convidávamos a ficar connosco para a próxima entrevista são mais 20 minutos senão senão ninguém aqui do entrevistar o outro o outro outro